Você já pensou em abrir o seu inventário e ver bastante runas pra você usar no momento que você quiser? E também subir o level do seu personagem sem se preocupar se as runas vão dar? Pois é, saiba que isso aí pode chegar pra você, é só ir na descrição. E de brinde você vai levar uma mão da Malenia, uma rio de sangue e uma lâmina da Eleonora, entre outras que vocês também podem escolher, entre outras que vocês também podem ganhar de brinde, beleza? Tá afim de adquirir runas? Vai na descrição e saiba mais. Pode copiar, só não vai fazer igual. Pois é, rapaziada, esse é o título desse vídeo pra falar sobre Brickly Fate Forsaken, tá? Pois é, Eldering se misturando aí com esse jogo e esse jogo aqui, ó, sendo acusado de plágio. Pois é, plágio pra quem não sabe é cópia. Copiando Eldering. Será que tá copiando mesmo? Vamos ver nesse vídeo aqui, tá? Mas é aquilo, tá, rapaziada? Eu já joguei o vídeozinho no começo desse aqui, mas se você estiver precisando de runas, é só ir na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, adquirir suas runas e upe o seu bonecão aí dentro de Eldering. Mas o que que tá acontecendo, rapaziada? É, esse jogo aqui, Brickly Fate Forsaken, está sendo acusado, os desenvolvedores desse jogo estão sendo acusados de copiar os sets, né, de Eldering. O que que é isso aí? Pra ser mais exato, tá, eles estão sendo acusados de usarem, né, os assets de Eldering nos movimentos de uma espada lá. Pelo menos é o vídeo que mostra aqui pra nós, tá? Óbvio, se eu for ver aqui, ó, esse aqui é o que eles estão, né, é... Que a galera tá pegando no pé aí do Brick Fate Forsaken, né, que tá copiando o Eldering nesse movimento aqui. Como vocês podem ver, eu vou jogar o vídeo pra vocês, se liga, no Eldering você consegue ver um rastro, né, e no Brick Fate Forsaken você vê, né, uma fumacinha aqui também, e também o movimento do inimigo, beleza? É nisso aqui que a galera tá pegando no pé, é o movimento do inimigo que é idêntico, né, e também nesse rastro aqui de fumacinha aqui que eles estão fazendo, tá? E o que que tá acontecendo, né, rapaziada? A galera da From Software não falou nada a respeito disso aqui, quem tá pegando no pé é a comunidade em si, tá? É a galera, os usuários que estão acusando muito, entre aspas, né, porque eles estão apenas falando, mas estão dando ar de acusação também, que o jogo está copiando, né, os movimentos aí de Eldering, beleza? Os desenvolvedores desse jogo aqui veio a público falar sobre o acontecimento, e o que que eles falam? Aqui, ó, é um texto, eu vou deixar aqui nessa tela pra vocês lerem caso vocês se interessarem, mas resumidamente pra vocês é que eles compraram, né, esses assets, esses movimentos no Marketplace da Epic, tá? E como eles são um jogo indie, como ele é um jogo indie, né, feito por apenas três pessoas, isso aí ajudou a eles acelerarem, né, o tempo de desenvolvimento do jogo, tá? Então eles compraram esses assets e colocaram dentro do Bleak Fate for Sank, então por isso que tá meio que igual aqui os movimentos, tá? E eles falaram que se eles compraram da Epic, a Epic tinha, né, como ver, né, se isso aí ia dar algum plágio ou não, se eles iam estar copiando, né, de um outro jogo já existente ou não. E eles falaram que até então a Epic vendeu sem maiores problemas esses assets, esses movimentos. Mas a comunidade não deixou passar, rapaziada, e pegando no pé desse jogo. Por que que eu, mano, Guedes, não trouxe esse jogo pra vocês? É um jogo Souls-like, tá? Eu fiz um reviewzinho desse jogo no canal, um jogo até que bem interessante, bem legal, só que ele é apenas pra PC, tá? Ele só tá disponível pra PC e é 100% em inglês. Não tem nem legendas em português, nada. Ele é 100% em inglês. Mas se você tiver afim de adquirir esse jogo, é só entrar na Steam. Se eu não me engano, ele está pela bagatela de R$80,00. É isso mesmo, meus parceiros. Tá aqui, ó, R$80,09, que é esse jogo aqui, tá? Ele não tem nada em português. Vocês podem ver aqui, ó, totalmente em inglês nos idiomas aqui, ó. Tudo em inglês. Beleza? Então por isso que eu não trouxe esse jogo pra nós. Mas ele parece ser um jogo bem interessante, tá? A não ser que vocês queiram muito ver esse jogo por aí, a gente traz. Mas até então, eu optei por não trazer por conta disso, pela linguagem do game. Tá bom? Mas é isso aí, rapaziada. Eu rodei o videozinho pra vocês. O que vocês acham? É igual? É 100%? Estão pegando no pé demais desse game aqui? Ou tá certo, o game copiou na cara dura aí? O que vocês acham, meus mano? Tamo junto. É nóis. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aquele abraço por trás. Valeu, valeu. Muito obrigado. É nóis.